A noite é essa aqui no marapé, X9 não tem axé, no branco é bala Tu é errado, é dança pra pior, vai ficar só um pó, é só um pão Se tem conceito sobrevive no crime, se tem veja, imagine como é que fica É debatido o caso que se ocorreu, e numa dessas perdeu até a vida Olho gordo na quebrada é mato, se é polvinho é embaçado que nem me viu Bapa fria os contas do aliado, alemão bota Renato, tá confusinho Quentongui, piramba, tendo de frente, rato é disposição Na tranca rege sua orelha, Renato e meu irmão Desceta irmão de sangue no coração sem gritar Partidos é dos finados, agora eu vou mandar Olhei pro céu e chorei, já disse que foi cruel Alec, Sobo, Caju e amigo Daniel A vida é passageira e a morte é eterna, repleta de esperança Quando éramos crianças, pra muitos não pode servir Só que pra mim sim, a vida é o começo e a morte é o fim A todos aos finados que estão do lado de Deus Quem é da quebrada sente igual os pensamentos meus Lembrança lembra alegria, acabou com as pelas Saudade, Manu, firmeza total, pelos cantos da cidade Do Tarot tem Ronaldinho, Marapé, Cola, Netinho Pioche do BNH, Rebanshi pode voltar A lança só da prainha, Elvis do Moro, São Bento Tem pé da pouca farinha, carequinha, sofrimento Escalação da seleção, Germania do Fontana Manu, Xavi tem a fé, logo, logo ela canta Os mano tão rebotado, adeus amigos finados O certo pega os errados O certo pega os errados Adeus amigos finados A fita vai ser comprado O certo pega os errados Cg tem várias histórias que não me saem da memória Quem é da antiga lembra famoso O pala preto Nós acordava bem cedo O que bate só quem é lento E, 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 Dragos da noite Os menores entrando em cena Hoje tudo modificado É claque, bum, bala de aço Só sem palavra Mesmo que tá queimando É o emissivo Finalizo por aqui Firmeza, rapaziada Que estão nos morros, favela Asfalto, cedo, amapalha Os mano tão rebotado Adeus amigos finados O certo pega os errados O certo pega os errados Adeus amigos finados A fita vai ser comprado O plano tão revoltado O azul é o jogador do mal PS, ponte e canal A B, D, H, P, S, G Marapé, só lazer O azul é o jogador do mal PS, ponte e canal A B, D, H, P, S, G Marapé, só lazer A B, D, H, P, S, G A B, D, H, P, S, G A B, D, H, P, S, G E, R, P, S, G, E, R, P, S, G